Fala, galera! Beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos ao meu episódio de TopCraft Nossa linda mais série de Minecraft e Vibe do Minecraft Eu não falei que versão quer Eu quero saber uma coisa Vocês que assistem os vídeos todo dia Já tá na cabeça de vocês aí entre a ponto de vocês terem completado Vocês terem imaginado eu falar no ponto dezessete? Comentem só pra saber Mas só pra quem gosta mesmo No Minecraft eu tinha um bônus ético com nossos amigos lindos e maravilhosos Desse nosso YouTube Brasil E no vídeo de hoje, minha gente linda Aconteceu uma coisa um pouco inusitada Hum, só pra dar um recap pra quem não viu o último episódio Que é muito importante na real tu ver todos os vídeos Porque é uma série muito daora Tipo um anime tão falando, tipo uma novela, não sei o que que é Mas é daora Então ó, dica Se você não tá vendo tudo é porque você não é inscrito Então se inscreve no canal Deixa o gostei aproveitando que você desceu aí E aqui na descrição tem a playlist completa de TopCraft Pra você não perder nenhum vídeo Então faz a maratona TopCraft, a maratona LaJota aí E comenta no vídeo LaJota, tô vendo Tô vendo LaJota, estou vendo No penúltimo episódio Rolou uns negócio louco aí com a Com o Dark Link Lá que eu ganhei esse espadão daora Aqui ó, esse espadão aqui mano Ó, ó, ó Mano, olha o naipe do espadão Daora né Daí eu tô treinando bastante o Dark Link Tô treinando pra dominar ele E nesse meio tempo eu tava muito estressado Daí rolou umas coisas com a Nogal Que eu fiquei mó triste depois Só que foi o que rolou E daí Hoje Aconteceu umas coisas estranhas Daí tipo Esse foi o recap e agora vou deixar rolar E digo mais Sardade dela gente Se você não entendeu Você vai entender já já Enfim, bom vídeo a todos O sol tá se pondo E já já Vai ficar de noite como sempre Mais uma grande oportunidade de ver a lua Como a lua está hoje Olha, estamos de lua cheia Estamos perto da transição de uma nova fase Que é isso? Aquele aqui gente Aham Aham Ei, bom dia Cadê a Nogal? Boa noite Cadê? Isso aí Tá aqui dentro? Tá na banheira? Cadê ela? Tá lá em cima? Ela não tá lá em cima? Ela não tá lá em cima Tá dentro do baú? Cadê a Nogal homem? Cadê? Não, não tá no baú Ah, achei a Nogal Cadê? O que? Aqui, olha que bonitinho Não, isso é uma peluca da loja Tá bom Todo mundo pro jardim Sai de dentro da minha casa Todo mundo pro jardim Tá pra mim É Tá pra ficar mais docinho Por que vocês entram na minha casa e estão revisando e gritando pela Nogal? O que aconteceu? Tá, o que aconteceu? Ontem ela saiu toda triste Porque a gente tinha feito uma coisa que a gente não pode falar E aí ela veio pra cidade e a gente tem bastante certeza que ela veio conversar com você É ou não é? Aham Vem ou não vem? Sim, ela veio conversar comigo A conversa não foi o melhor clima do universo E depois ela foi embora O que? Ela foi embora? Como assim ela foi embora? Como assim? Ela não deixou o bilhete, não deixou o cartão, não deixou nada Ela simplesmente foi embora A gente conversou aqui Tá Ela me falou uma coisa que eu não gostei muito A gente discutiu e foi embora Gente, eu tô ficando preocupada de verdade Eu sabia que foi ele, tá vendo? Eu falei que foi o LG Tira isso da mão LG, calma, os dois se acalma, se acalma Gente, eu tô preocupada com a Nogal Você mexeu com a Nogal? Olha aqui Calma, Samara Olha aqui, LG É o que é o seguinte É, às vezes ela sai Ela vem aqui, ela dorme aqui Só que todo dia de manhã A gente bate na porta dela e ela tá lá E hoje ela não tá Aham A gente canta e tudo E ela não tá lá, mas não Será que talvez ela não tenha cansado simplesmente de todas as enrascadas que vocês envolvem ela? A menina sempre quieta, sempre tá aparecendo com um problema aí por causa de vocês? Não, eu acho que o único que tá com problemas e quem tá colocando em cima dela é você, LG Vixi Estranho, né? Que ela vive com vocês, mas ela corre pra minha casa, realmente, eu sou o problema dela, ela corre pra cá por causa que eu causo os problemas Agora é teu marido, você é marido dela, vem com o Renanmo A gente não é casado Ela é teu marido e você é mulher dela, isso aí Olha, LG, é o seguinte Ela veio desabafar com a gente, ela não falou o motivo, mas ela tava muito triste e eu tenho certeza que foi logo depois que ela falou com você, o que que você fez? Então, ironicamente, ela veio comigo desabafar porque tava muito triste depois de falar com vocês Não, é mesmo... Sai de bar, sai de bar, Samara, sai de bar, sai de bar Mulher, eu acho que foi antes mesmo, hein O que que falou? Eu acho que ela veio aqui depois, porque ela falou que ia vir pra cidade Vem, Judi, você tá de lado de quem, Judi? Ah, não sei Ó, ó, eu acho que depois que ela foi falar com a gente, ela ficou triste com aquele negócio do The Lash Que a gente, né, desceu a lenha no The Lash, filha, a gente bateu nele Oi Que a gente deu a lenha pra ele fazer a carne assada pro churrasco aí Não foi convidado, não Ah, é aquela história que vocês me contaram, né É, mulher Até por isso que ela veio aqui? Ah É, eu não sei, ela não gosta muito, ela tá vegana É Então, peraí, você realmente não viu ela depois daquele dia? Não, ela literalmente veio aqui toda triste, falando que fez coisas, se arrependeu, tava mal Eu e ela brigamos sobre isso e ela foi embora Tá Então tá, brigada, desculpa Ela não deu nem mensagem, nada Nada, não deu nenhum sinal de vida desde aquela hora Não, cara, eu tô ficando preocupada Não, não tem nem mais foguete na loja dela E não tem mais polícia nessa cidade, o que a gente vai fazer? Isso aqui é por você ter falado com a Tóquio Vou vovar vovar nada Ô LG, eu sei que foi você que fez alguma coisa pra Nogal, viu E se eu descobrir o que você fez com ela, meu amigo, se prepare, viu Porque tem 3 meninas atrás de você e eu posso colocar a cidade inteira atrás de você Toma cuidado, viu, eu só te aviso isso Tá E não é qualquer menina não, somos criminosos, hein Cuidado, seu, ó, 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 fica de olho Vocês literalmente não me dão medo, vocês sabem disso, né? 32 bloco diamante Ah, tá, peraí, o que elas tão fazendo aí? Não ter visto ela, será que ela tá dormindo na casa de alguém? Olha lá, olha, o Delete tá ali, ó, vamos ver se a gente consegue falar com ele Vamos Tá, bom, pelo que elas saíram falar com o Delete, porque elas são desesperadas Então se elas são desesperadas, elas vieram blefar comigo pra conseguir alguma informação A questão é... A Nogal tá sumida? Por quê? E por que elas foram falar com o Delete? Pelo que deu a entender, elas bateram no Delete Foi o que elas falaram Então por que o Delete tá falando com elas ali? Bom, de qualquer forma, a Nogal sumiu As meninas tão loucas atrás dela E aparentemente foi depois de ontem A questão é, ela não aguentou o peso de ter que fazer parte daquela máfia E ter que atacar o Delete e outras coisas Ou foi por causa que eu falei pra ela parar de se mover com a máfia E eu me irritei com ela por causa disso Eu vou atrás de algo, eu preciso saber o que tá acontecendo com a Nogal Não dá pra ficar assim não Com a Nogal não Não importa o que aconteça, eu não posso deixar ela Vamos atrás disso Ai... Tá, vamos dormir Se arrumar E amanhã cedo a gente sai procurar isso Tá... Esse bagulho das meninas que rolou foi meio estranho Eu tava pensando nas possibilidades de onde eu investigar E tudo mais o que eu posso fazer Mas, pra ser sincero Eu não sei muito bem o que fazer Então... Eu vou parar um pouco agora Vou pensar e vou ver as alternativas que me sobram Porém, eu acho que vou ter que falar com o Elkar Não tenho certeza ainda Bom, eu vou pensar um pouco e já falo com vocês Se eu souber que as meninas fizeram alguma coisa Que realmente foram as Craft Girls Que fizeram mal pra Nogal Hum... Eu não vou perdoar Bom, já faz uns dois dias Daquela briga com a Nogal E agora esse bagulho das meninas Ai... Eu acho que eu tô meio sem soluções E eu preciso saber da Nogal Não dá pra ficar assim Bom, pelo menos cada dia eu tô treinando mais pra controlar isso Eu não lembro muito bem o que aconteceu Bom, enfim... Eu vou ligar pro Elkar pra ver o que dá Alô? Ah... Oi... Eu preciso falar contigo Tá... Agora onde que a gente se encontra? Ah... Tanto faz, só tenho que falar contigo É... Sobre a Nogal Tá bom, tá bom... É... Pode ser no cassino? Tá, tanto faz... Agora? Quando? Agora... Eu te espero lá Tá... Vou me trocar e vou descer então já Tá bom, até já Ah... Chegamos no cassino e... Sinceramente Eu entendo que No momento atual Tá acontecendo muita coisa E eu ando meio Fora de sim em alguns momentos Porém acima de tudo eu gosto muito da Nogal e... Só de saber que ela pode tá correndo perigo Eu não consigo me sentir bem comigo mesmo É como se eu perdesse a noção de tudo Então eu preciso dar um jeito De entender o que tá acontecendo Se preciso ir atrás dela e... Eu preciso ter ela de volta nos meus braços Não... Não vai dar, sinceramente Enfim... Vou ter que falar com o Elkar hoje Não quero evitar ao máximo eu falar com ele Por causa que eu sei que todo mundo que anda comigo tá em risco Eu gosto muito dele Eu não quero ele mal Só que... Eu tô de mãos atadas Nogal sumiu O Elkar parece ter alguma informação E... Não tenho o que fazer Não tenho o que fazer Acima de tudo eu quero o bem deles Então... Se eu tiver que voltar pra eles pra isso É o que vai ter que acontecer Eu tô meio chateado Foi meio que um desabafo, mas... Enfim, vamos lá Boa, cheguei Caraca, quanta gente aqui Tem show ao vivo? Opa, boa noite Noite Por favor, eu vou te acompanhar até a sua mesa aqui Isso Essa aqui é a sua cadeira Tá? Tá, muito obrigado Oi Negócio, cara É, não fala com ele não Ele é meio esquisito Ele tá consertando o som aqui Aqui ó Velinha acesa Inclusive, boa noite Elkar e boa noite LG Bem-vindo ao estabelecimento Muito obrigado Meu nome é Ayu Eu vou estar atendendo vocês essa noite Eu gostaria de saber o que vocês querem comer Temos hoje Torta de morango Pudim Cupcake Temos milkshake de chocolate Milkshake de baunilha Cupcake de tutti-frutti E café Café Eu quero começar com milkshake de baunilha Tá bom Então, aham, só um momento Ah, e de jantar eu vou querer café também Ah, tá bom Ok Então toma aqui, senhor Café pra você E milkshake de baunilha pra você Eu posso fazer um pedido? Eu queria pedir se desse pra tirar essa vela aqui Eu tenho um pouco de receio com fogo Na mesa de jantar e tal Mas não era um Ramon? Não tá romântico, gente? Tá, tá, tá bom Não Não É uma conversa só, Ayu Ah, entendi Ah, tá bom Pronto, vela tirada Tenham uma boa conversa aí Obrigado, Ayu Obrigado E aí, LG? Como que você tá? Ficou suave e tu? Como que você tá? Eu não tô suave Eu não vou mentir pra você Você me ligou Pedindo pra falar da Nogal Eu imagino Sobre o que você queira falar Mas antes, LG Você está estranho Como todas as vezes que eu te vi O que você queria falar exatamente? É Então Não tem muito o que esconder Eu já sei o que tá acontecendo E eu quero saber o que tá acontecendo Cadê ela? O que rolou? Tu falou com ela? Como que é? É Eu acho que eu fui a última pessoa a ver a Nogal Ela me ligou No dia que ela brigou com você Ou melhor Que você brigou com ela Ah Tá, você tá sabendo disso Sim, eu sei disso Ela tava desesperada, LG E ela me falou coisas horríveis Assim, faz muito tempo Que eu tô me mantendo distante de você E a gente tem se visto muito pouco Mas Desde que você me expulsou da bigode Eu sinto que você tá cada vez mais estranho Nosso último encontro na praça Em que você falou De renascimento E da chuva E da lua Muito poético Achei muito estranho Entendi em alguma parte talvez O que você queria dizer Durante a revolução Afinal de contas A gente teve que derrubar o governo do Foca Pra começar um novo governo Mas ainda assim Eu sabia que tava acontecendo algo estranho com você E quando a Nogal chegou pra mim E disse que ela foi lá te contar Que ela tava arrependida Ela precisava de apoio E você Foi grosso com ela Tirou uma espada gigante Que sei lá de onde você arranjou E ameaçou as meninas E tudo mais Eu cheguei à conclusão De que você definitivamente Não está bem E o que aconteceu é o seguinte A Nogal Estava aos prantos Ela estava desesperada Ela disse Que sabia de algo Que poderia te ajudar E ela me pediu Pra apoiar ela Nessa decisão De ir em busca Dessa tal coisa Mas eu não podia ir com ela Eu confiei nela E eu marquei com ela Pra garantir que ela estaria bem A gente ia se conversar No dia seguinte Ao meio dia E isso já passou Uns dois ou três dias E ela ainda não apareceu Eu tô extremamente preocupado E eu nem sabia Como falar isso pra você Ela não deu alguma pista De onde ela tava? Ela tava indo? Não Ela simplesmente falou Que talvez soubesse de um lugar Onde ela poderia ir Pra conseguir te ajudar Mas eu não sei o que Eu só sei que ela me disse Que você tava coberto Por um bagulho azul E não sei o que E tava agressivo E não parecia você Parecia outra pessoa Eu não sei onde ela pode ter ido Que tem muita coisa azul Mas... Enfim O que aconteceu foi o seguinte No... No dia em questão É... Eu tentei resolver tudo Que eu tinha pra resolver Com todo mundo Porque eu ia fazer uma coisa Naquele dia Que... Ia me deixar um pouco Conturbado Sabe? Eu tive que fazer uma coisa Um pouco difícil E... Em questão desse dia Eu tava muito irritado Com muitos problemas E... O meu plano era só fazer tudo E ir pra casa de boas E quando eu chego em casa Que era pra eu estar sozinho No dia Ela tava lá Só que ela tava diferente Ela tava arrumando problemas de novo Ela... É basicamente a mesma coisa que você Gosto muito dos dois Só que eu não quero Que se envolvam em problemas Eu já falei mil vezes Se tiver alguma coisa eu faço Não é pra vocês fazerem E ela mais uma vez Não foi a primeira Não foi a segunda Nem a terceira Tava se envolvendo em problemas E depois você vai se arrependendo E... Como eu já não tava muito calmo Eu acabei me excedendo com ela Nas palavras Porém... Ela comentou que eu tava estranho também Então eu achei que... Tudo bem, sabe? Dava pra conversar com ela em outro momento E até pretendia conversar com ela em outro momento Só que... Ela sumiu E então pelo jeito ela foi falar com você Sim... LG... Sobre a gente se envolver em problemas Nós somos... Amigos problemáticos Nós éramos bigodes Ela tem os assuntos dela na cidade Eu tenho os meus assuntos na cidade Só que... Eu acho que os problemas que a gente tá se envolvendo São muito menores do que talvez os problemas que você esteja se envolvendo Você desapareceu de tudo que envolve o Top City Você não participou da revolução Você não... Não fala da gente O que tá acontecendo com você Eu tenho quase certeza absoluta de que você tá doente Eu conversei com o Pedro Que ele falou que você foi pro hospital E que... Enfim... Ele também tava com sintomas estranhos Os mesmos que você Mas... Você precisa de ajuda E o maior problema que a gente... Não, não, não... Isso não... Não faz sentido Essa revolução Essas coisas na cidade É tudo banal Não tem nenhum sentido Então... Tá sendo fundado em base de nada Vocês acham que tirar o... O foco do poder por meia horinha vai funcionar? Daqui a pouco eu tô outra pessoa E depois eu tô outra pessoa E isso não vai resultar em nada A cidade tem que renascer Mas, LG... Por quê? Por que você tá fazendo tudo sozinho? Você sabe que não precisa ser assim Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Até quando você e a Nugal Vão ficar sofrendo? Vão ficar se machucando igual agora? A gente tá sofrendo e se machucando do mesmo jeito Vendo você definhando e fazendo tudo sozinho E virando uma pessoa que a gente não reconhece mais Você não me entende mais Você tá diferente Eu? Você mudou Não, LG Eu e a Nugal concordamos que você não é mais o mesmo Você não é o LG que a gente conheceu A gente quer você de volta A gente só quer te ajudar É por isso que a gente tem se envolvido em problemas Porque a gente tá tentando fazer as coisas do nosso jeito Porque a gente quer você de volta A gente quer a cidade de volta A gente quer tudo bem Esse negócio todo de cidade Se unir de novo Essas coisas não faz sentido É tudo besteira No final tudo se resume a você e a Nugal E ela tá sumida Se você quer se unir ou algo do tipo Que não faz muito sentido Já que essa cidade Enfim A gente pode se unir até achar Nugal Ou quem sabe Essas Craft Girls aí LG Estão fazendo a correr perigo Tá, aí o Vocês querem jantar? Que isso? LG? Você tá bem, LG? Desce daí Desarma aí, cara Eu acho que já acabou esse jantar aqui, hein? Já acabou Vamos pra casa Escriar a cabeça Vai, vai Vai pro Depois eu tiro Tá bom Tá bom A gente termina depois Só de pensar que aquelas Craft Girls fizeram aquilo com a Nugal Ela me prometeu Ela chegou na minha cara e falou Ela tava presa Nem precisava me falar nada Ela chegou na minha cara e prometeu Que a Nugal não ia correr perigo E agora a Nugal tá sumida Por quê? Porque fez besteira junto com ela naquela máfia Se arrependeu Mais de uma vez E daí agora ela vê num momento que eu não tava bem Só pra piorar E daí aconteceu tudo isso É tudo culpa delas Eu não devia deixar essas coisas me irritar Porque eu tenho mais coisa pra fazer além disso Querendo ou não Eu tenho que arrumar a cidade Eu tenho que purificar Eu tenho que fazer a cidade de renascer Só assim todo mundo vai ficar bem Mas... Só de pensar que a Nugal não tá... Eu preciso manter o controle Eu treinei tanto pra isso E eu tenho que conseguir isso Eu não queria ter que arriscar mais uma vez a vida do Elker Já basta a Nugal, ela tá sumida Eu sinto falta dela Eu quero ela de volta E agora o Elker também Parece que tá se envolvendo com tudo que não devia Eu tava do lado da mafia, ele marcando o jantar ali Pra conversar Por que será que lá? Não faz sentido Eu vou me unir com ele de novo pra achar a Nugal Mas depois disso Eu tenho que dar um jeito na cidade Pra ontem Cada vez mais vai acontecer essas coisas E eu não quero perder alguém Eu não quero perder alguém que eu amo definitivamente Enfim, vamos pra casa que por hoje já deu Bom gente, eu ia finalizar o vídeo com aquele take Meu conversando na rua e deixando a tela preta Porém tem mais uma coisa pra mostrar A Nugal vai ficar uns dias fora E ela deixou uma coisa pra mim aqui Acho que ela não planejava que eu mostrasse isso em vídeo Mas eu vou mostrar pra vocês Porque querendo ou não Não sei se eu já comentei alguma vez Mas fora da RP Ela literalmente é a minha melhor amiga Tipo, isso foi graças ao TopCraft Então eu tô mal feliz com isso Bom, ela deixou umas flores roxas Porque eu gosto muito de roxo Corante de roxo Porque eu gosto muito de roxo E uns cupcakes tutti-fruit Que ela sempre adora pra esse Acho que é o favorito dela E ela colocou da amiga mais linda Por Nugal7 Isso daqui não é coisa de vídeo não Ela fez off, tá gente? Isso aqui não é... Ela não fez pra vídeo não Obrigada por tudo Você é incrível Assinado Melhor amiga do mundo Que fofa, né? Tamo junto Miga, te amo, tá? Melhores amigos do mundo Yo! Agora sim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Deixem um gostei E vamos torcer pra que a gente consiga resgatar ela De verdade eu quero muito que dê Enfim, tchau! Tchau!